Louvado e eterno, seja aquele que está acima de tudo, que se chama Jeová Rafa, o nosso Deus Adonai, dos céus e da terra. Trago aqui a saudação do Ministério Águas Vivas, da cidade São João Batista, juntamente com a igreja e o pastor local, Kale Ramão, um grande abraço fraternal aos nossos irmãos que estão reunidos aqui nesta noite, abrilhantando esse lindo trabalho em prol de ganhar almas para o reino dos céus. Eu me sinto agraciado por Deus, por estar aqui estes três dias, juntamente com os irmãos, aprendendo, ouvindo e recebendo da parte dos céus uma bênção para as nossas vidas. Também agradeço ao meu grande amigo, companheiro, de longas datas, pastor Oneide, e com muito carinho, esteve lá no mês de janeiro, juntamente conosco na fraterna, e lançou um convite para minha filha estar aqui, juntamente com o pastor Gelson, Nesse grande trabalho louvando a Deus. E foi bênção dos céus, é sonhos sendo revelados na última hora da igreja, na face da terra. E eu agradeço ao pastor Oneide, pela confiabilidade, a confiança que ele tem nos dados, e também ao pastor Gelson, que é um deste grande trabalho, que o Senhor dos céus possa recompensá-lo, a cada dia, a cada momento, da sua jornada, da sua caminhada. É corajoso, para fazer um trabalho deste, de uma vergadura dessa, tem que ter coragem. E Deus quer, chama homens de coragem. Quem tem coragem aqui, levanta a mão para o céu. Uma palavra poderosa, quero trazer aqui, rápida. Vinda dos céus. Eu creio, meus amados irmãos, que você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Talvez você passou um dia atribulado, dia cansado, dia triste, dia fastigado. Mas há um refrigério dos céus neste lugar aqui nesta noite. Eu tomo essa atribuna com temor, com graça, porque aqui neste lugar é um lugar santo, é um lugar poderoso. Aqui nesta atribuna é um lugar que o Espírito Santo de Deus, Ele move, Ele trabalha e Ele age em nossas vidas. A palavra serve, a rabatai. A hora dos irmãos daqui para cima, há três céus. Seu Cosmo, céu atmosférico e o céu marco excessivo da glória. Mas existe três céus, pastor? Sim, existe. Se você é leitor bíblico, você deve saber. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, estou me falando em memória. O apóstolo Paulo, quando estava nas negações, e ele estava em perigo, no sofrimento, e ele mesmo, as duas palavras, vai dizendo, Eu estou sendo arrebatado ao terceiro céu. Então há mais que um céu. Dê glória. Joga a sua mão para cima e dê glória. Joga a sua mão para cima e dê aleluia. E nesse terceiro céu, eu fico com ele. Porque no terceiro céu está sentado. Aquele que pode, aquele que sabe, aquele que faz e aquele que é. Ele se chama Jesus, o Nazareno. Mas tem uma coisa, amados. Sentado ele está, sentado ele fica. O que você não consegue resolver, o ano todo, o mês inteiro, o dia inteiro, milésimo num segundo, ele resolve sentado. Mas a Bíblia nos registra e diz, que ele está no alto e sublime trono. E acima dele há anjos, cantando 24 horas. sem se cansar, sem tomar água, sem calejar a garganta, e dizendo, Santo, 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 Santo. Uma entendeu? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E esta casa está cheia da sua glória. Sentado ele está, sentado ele fica. A Bíblia nos registra e diz, amados, que quando o justo clama, tem injusto aqui esta noite? Tem injusto aqui esta noite? Então, abra sua louquinha. A Bíblia diz, quando o justo clama, pastores, ele se levanta do trono. Se você quer ver Deus se levantar do trono, abre a tua boca e começa a glorificar a Ele. Dê glória, dá aleluia, enquanto você grita. Clame a Deus. Jeremias, Sine 3 e 3. Clama a mim. E respondentei. Nós temos que reclamar. O que é reclamar, pastor? É gritar, irmão. É gritar. Tem gente que quer receber, mas quer receber de boca fechada. Achando que Deus vai fazer uma coisa de boca fechada. Quatro evangélicos. Eu já vou orar aqui. Quatro evangélicos. Lucas, Marcos, Mateus e João. São os quatro evangélicos sinóscos da Bíblia. São os quatro evangélicos de milagre, cura, prodígios e maravilha. Até mesmo ressurreição de mortos. Eu quero trazer uma reflexão aqui em breve, em palavra. De Marcos, capítulo 10, versículo 46. E o epígrafo dessa palavra nos diz Jesus, curando o cego. E nós vimos nesse texto, meus amados irmãos. Jesus com seus discípulos. Jesus com seus discípulos e uma grande multidão passavam por Jericó. Jesus está passando aqui no Monte Canaã esta noite. É para quem crê, é para quem crê. Jesus está passando aqui no Monte Canaã esta noite. E lá ia Jesus com seus discípulos e a grande multidão atravessando Jericó. Dizem os historiadores bíblicos que Jericó era um vilarejo. E todo dia de manhãzinha, pastor, Jesus saía com a multidão e seus discípulos e passava pelas ruas de Jericó. Todos os dias de manhãzinha. Ele passava pela rua de Jericó. Certo dia eles vão passando na rua principal. E estava lá um homem assentado mendigando. E este homem se chamava assim. Bartimeu. Filho de Timeu. E Jesus ia passando. Ele não via. Porque este cego era um cego de nascença. Ele não via. Mas ele ouvia. E de repente ele ouve. Eu creio, a Bíblia não diz, não posso conjunturar aqui. Ele ouve as pisadas. Da multidão. Ele ouve alguém falando. Porque quando há multidão, há barulho. Quando há multidão, há mistério. E ele chama alguém que passa por perto. De repente, cutucou. Alguém passou. Ei! O que está acontecendo aí? Que barulho é esse aí? Alguém responde para ele. Jesus, o Nazareno está passando por aqui. Alguém entendeu? Deu glória a Deus. Jesus, o Nazareno está passando por aqui. Olha ele aí. Ele está passando por aqui. Ele já está começando a curar. Ele já está começando a libertar. Ele já está começando a salvar. Aleluia! Porque os sinais têm que ser cumpridos. Aleluia! Na presença do Criador dos céus e da terra. Eu creio, amados, que aquele cego rapidamente, ele pensou rápido. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez agora. Ele começou a pensar, como é que eu vou atrair esse Jesus do Nazareno? Eu vou ter que fazer alguma coisa para ele me enxergar. Eu vou ter que fazer algo para ele me enxergar aqui. Ei! Não está entendendo, irmão? Tem alguém entendendo já? Quer que Deus opera? Quer que Deus faz coisa? Abre a tua boquinha que Deus te deu. Começa a glorificar. Solta o grito para cima. Solta o grito para agora. Dá-lhe glória. Dá-lhe. Aleluia! Aleluia! Então, aquele cego, veio à mente dele. Eu vou gritar. Ele queria um milagre, pastor. E para receber um milagre, nós temos que gritar, homem. Para receber um milagre, nós temos que abrir a boca. Deus não opera de boca fechada. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Vai haver um milagre, nós temos que ir. Vai haver um pentecoste aqui. Atos dois. Vai haver batismo com o Espírito Santo. Deus vai batizar a criança aqui com o Espírito Santo. Quem crê? 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 Aquele cego A primeira atitude dele A primeira atitude do cego Para que Jesus da arena visse ele Ele começou a Ele começou a Ele começou a Ele começou a Gritar, gritar, gritar Gritar, gritar Gritar, gritar Gritar, gritar Gritar, gritar Gritar E bababassurriababarai Ibanabia sai E ele dá um grito Jesus Filho de Davi Tenha Compaixão De mim Jesus Filho de Davi Tenha Compaixão De mim Mas Jesus Continuou Caminhando Aí foi aquele Que não quer que você Receba a benção Aí foi aquele Que atrapalha A sua benção O incrédulo O hipócrita O ignorante Alvorante 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 Diz pra ele Para de gritar Homem Não atrapalha O mestre Ele não vai Te ouvir Ei irmão Ei irmã Olha o teu irmão Do lado direito Do lado esquerdo Ele grita Grita, 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 grita 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 Estude Aquele cego Ele não se calou Ele começou A gritar Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Aumenta Aumenta Mais 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 Receba 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 Fui ao filho Que te chamei A nova A nova A sêbia Fui eu Que te escolhi Desde o Fernando Tua mãe Quem te chamou Não foi o homem Quem te deu Esta chamada Não foi o homem Quem te deu Este ministério Não foi o homem Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Oh Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia O céu se abre O céu se abre Nesta noite E o cego Continuou gritando Cada vez mais A segunda tentativa Do cego Jesus Filho de Davi Tenha Misericórdia De mim Misericórdia Quer dizer Que vem de miséria É um miserável Tem misericórdia De mim A Bíblia diz Jesus Jesus Parou Jesus Parou Ninguém entendeu Jesus parou Para ouvir o teu gemido Jesus parou Para ouvir o teu grito Jesus parou Para ouvir o teu chão Jesus parou Para te dar Tua benção Jesus parou Para te dar Tua cura Jesus parou Para te dar Tua milagre Aquele cego Ele queria Enxergar Ele queria O seu milagre Jesus pergunta Quem me chama? Ah Senhor É um mendigo Que está lá gritando Jesus Jesus como tem amor Jesus como tem compaixão Traga-o aqui Traga ele aqui Trouxeram O cego Primeira coisa Que quando foram buscar o cego A Bíblia diz A primeira coisa que ele faz Ele joga Ele joga A capa Fora Primeira coisa que ele jogou Foi a capa da humilhação A capa da miséria A capa do pecado A capa do pecado A capa da imunstícia A capa da pobreza Ele joga fora Para ir receber Jesus Fique de pé Quem está sentado Permissão do pastor Vai tremer esse lugar Eu tenho pouco tempo aqui Vai tremer esse lugar É o último dia da festa O último dia da festa Tem que ser com chave de ouro Não chave de fogo Não chave de ouro aliás Tem que ser com chave de fogo Porque o fogo Nunca se apagará O fogo nunca se apagará Chame ele aqui Que queres A pergunta do mestre Que queres que eu te faça Senhor Que eu quero ver Ei Simplesmente Jesus olhou para ele Como Jesus está olhando para você aqui agora Filha Filha Vai 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 A tua fé Te Cura Tem que ter fé Tem que ter fé Quem tem fé Quem tem fé Quem crê no milagre Quem crê na cura Vem para frente Eu quero toda a igreja aqui na frente Permissão do pastor Gelson Eu quero a igreja aqui na frente Todo mundo aqui na frente Vem, 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 vem Sem perda de tempo Vem Está terminando meu horário aqui Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Vem, 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 vem Vem para frente aqui As criancinhas Toquem no altar Daqui do altar vai sair virtude As crianças tocam no altar Quem não é batizado Quem não é batizado vai ser batizado Quem chegou aqui doente vai sair daqui sarado Escute aqui Escute aqui Estão apavorados 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 que tinha acontecido E não achavam Qual era o problema No dia 17 de setembro Eles vieram com o resultado E falam para o meu filho Não podemos fazer mais nada Infelizmente O seu Paulo Ramão Perdeu o rim direito Ele perdeu o rim direito Eu ouvi aquilo Eu fiquei Estagnado Perdi O rim direito Comecei a chorar E a gritar Não Deus Não Pai Não demorou Uma hora Pastor Zé Veio o mestre novamente É Tentemos de tudo Mas não podemos fazer mais nada O rim do lado esquerdo Também parou Eu estou aqui hoje Para misericórdia de Deus Eu faço Todos os dias Nove horas de mundiados Aonde eu vou Eu carrego a máquina no carro Eu saio daqui agora Depois do culto Se o senhor Se o senhor não vier Vou para uma máquina Enfrentar Nove horas Para eu poder viajar 700 quilômetros Amanhã Para ter oxigênio Eu tenho oxigênio Aqui agora Porque eu fiquei na máquina Essa noite Nove horas E Deus me dá graça E eu não me envergonho Do evangelho Faz sete anos E o meu milagre está chegando Tem gente que quer a cura na hora É processo Deus está me processando Deus está trabalhando Se não eu não estava aqui Se não eu não estava aqui Pastor Deus está trabalhando Pode ser hoje A minha cura Completa Pode ser hoje Que eu venho de novo Pode ser hoje Pode ser hoje Canta 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 Vamos fazer barulho Para o diabo Vamos fazer barulho Para o diabo Agora Aleluia Jesus Ayer le dije adiós A minha vida passada Ayer le dije adiós Al pecado La sombra minha Que a vida agobiaba La sombra minha Que que eu encontrei Un amigo fiel Aleluia Jesus chegou a mim E me enlou Con su poder Ayer le dije adiós Que está tu eleição Al amor pasajero Coloque amor Esferida A minha vida Coloque amor Esferida E me enlou Pero encontrei E me enlou Un amigo fiel Jesus chegou a mim E me enlou Con su poder E me enlou Jesus chegou a mim Lágrima Me dio Lo que anhelaba E me enlou E me enlou E me enlou E me enlou I enlou E mou E me enlou A oscuridade Agora eu estou feliz Cantando o seu amor E com seu amor Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta sua mão Levanta a mão, levanta a mão Mas serrapa, é o Janá de Vitória, é o signal de Vitória todo o malvado ally é o malvado que vive É o tipo da na vida e vive a Markus. Aleluia! Já chegou, já está aqui, o Espírito de Deus, já chegou, já está aqui, o Espírito de Deus, e a rica bendición não se pode deixar, o Espírito de Deus, tem que deixá-lo mover, e deixá-lo que te toque, e deixá-lo que te mueva, e deixá-lo que te toque, e deixá-lo que te mueva, e deixá-lo que te toque, e deixá-lo que te toque, e deixá-lo que te toque, a lava, lava, lava... A las finas, fola linguas, fola linguas... Por todo te digo, ai, ai va! Por todo te digo, por todo te digo te toca, por todo te digo te inlena! Por todo te digo te enlena! Llena, 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 llena! Anda, anda! Cierra tu vista, ahí, cierra tu vista! Hura! Aí, cierra tu vista, irmão! Encerra tu vista, ora! Encerra tu vista, ora! Vamos fecha, astú! Olhe a gata noche! Vamos ver E a su nome, e a su nome Ya llegó, e está aqui Ya llegó, e está aqui Ya llegó, e está aqui Se pasea, se pasea El rubio de Galilea se está paseando, se está paseando El rubio de Galilea se está paseando, se está paseando El rubio de Galilea, el rubio de Galilea El rubio de Galilea, el rubio de Galilea Aleluia! Aleluia! Amor! Aleluia! Agora... Vai! Mua! Mua! O Espírito Santo O Espírito Santo Aleluia Glória Aleluia Atos Atos 2 Atos 2 Para encerrar E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar É O Espírito Santo Para Pensaram Espírito Santo Fala 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 Obrigado.